Bastidores do acerto entre Vanderlei, Luxemburgo e Vasco, que ainda promete um pacotão de reforços a seu novo treinador. Os detalhes da possibilidade de uma troca que envolve Marcinho, do Botafogo, com William Potker, do Internacional. O porquê de Pedrinho, atacante do Oeste, ter preferido o Atlético Paranaense em vez de Santos e Corinthians. Além de detalhes financeiros, o valor que o Flamengo pagará pela contratação de João Lucas, novo reforço rubro-negro vindo do Bangu. É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola e vou começar o vídeo de hoje falando sobre o assunto da quarta-feira, a chegada de Vanderlei Luxemburgo ao Vasco. Isso todo mundo já sabe, o que eu quero trazer de novidade é a respeito de bastidores. O Carlos Leite, um dos empresários mais importantes do futebol brasileiro e vascaíno confesso, esteve por trás desse acerto entre o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, e o Vanderlei Luxemburgo. É a segunda vez que o Carlos Leite ajuda o Vanderlei Luxemburgo a se empregar no futebol brasileiro. A primeira foi lá atrás, em 2012, quando o Lucha se acertou com o Grêmio. E o auxílio do Carlos Leite não vai terminar com a chegada do Lucha a São Januário. A ideia é auxiliar no pagamento dos salários atrasados. No último dia 5, o Vasco completou o segundo mês de salários atrasados, além de um pacotão de reforços. Um dos nomes que eu consegui apurar com uma fonte minha em São Januário é o do Otero, meia venezuelano que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Aueda, da Arábia Saudita, até a metade do ano. O time saudita já afirmou que não comprará o Otero e o Atlético Mineiro pretende negociá-lo. Então, o Carlos Leite e outros empresários ligados ao Vasco vão tentar ajudar o Vasco na tentativa de comprar o Otero, além de outros jogadores brasileiros que atuam no futebol estrangeiro. A ideia é ter um time mais forte, que não brigue contra o rebaixamento ao longo de todo o campeonato nacional. O Vasco tem a missão, com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, de preparar o terreno para fazer uma excelente temporada a partir de 2020. Outro ponto que ajudou o Luxemburgo a se sentir motivado a aceitar a oferta do Vasco foi a promessa de que ele terá carta branca para tocar a construção de um novo centro de treinamento do Vasco. O Vasco recebeu recentemente um terreno da prefeitura e pretende construir nesse terreno um local onde possa treinar e se concentrar no dia a dia. O Luxemburgo já foi apresentado nessa quarta-feira e terá como auxiliares técnicos o Maurício Cupertino e o Melo. O Cupertino cuidando da parte do dia a dia de treinos, enquanto o Melo será um coordenador da preparação física do Vasco da Gama. A estreia do Luxemburgo só ocorrerá na próxima semana. Isso porque o Luxemburgo, na sexta-feira, lançará um novo produto dentro da sua cachaçaria. É isso mesmo. Luxemburgo é dono de uma cachaçaria e vai lançar um produto especial na noite de sexta na cidade de São Paulo. Pulando do Vasco para o Botafogo, que negocia com o Internacional há alguns dias a possibilidade de uma troca entre o lateral direito Marcinho e o atacante William Potker. Essa história começou quando o Internacional decidiu negociar o Potker, atacante que custou caro e tem sido pouco utilizado pelo Dair Helman. O Potker foi oferecido ao Botafogo, que se interessou pelo nome e ofereceu na troca o Marcinho, lateral direito que vem sendo há bastante tempo contestado pelo torcedor botafoguense. A OTB Sports, que cuida da carreira do Potker e do Marcinho, é a principal interessada nessa negociação, que pode ser feita por empréstimo até o fim da temporada. Mas por que o Internacional gostaria de ter o Marcinho? É que o Colorado tem a convicção de que o Iago pode ser negociado na metade do ano com algum clube do futebol europeu. Dessa maneira, o Zeca, que hoje é lateral direito, iria para a lateral esquerda do Inter e restaria a necessidade de um novo lateral direito. O Bruno, contratado no início dessa temporada, não vingou. Você vai lembrar que dias atrás eu cheguei a dizer aqui no meu canal e também no meu blog no Yahoo, que o Palmeiras havia sido procurado pelo Internacional a respeito da possibilidade de uma negociação do Fabiano. Fabiano que pertence ao Palmeiras e esteve no Inter na temporada passada. O Palmeiras insiste em apenas vender o Fabiano. Não quer saber dessa história de emprestá-lo até dezembro para depois ser negociado em definitivo. Então, a partir daí, o Inter decidiu buscar outra opção para a lateral direita e o Marcinho poderia ser essa a alternativa, já a partir da metade do ano. Quem acompanha meu blog com frequência viu nessa quarta-feira a notícia de que o Pedrinho, atacante de apenas 19 anos de idade e que pertence ao Oeste, se acertou com um atlético paranaense. A notícia ruim para as diretorias de Santos e Corinthians, clubes que desejavam a contratação do Pedrinho há bastante tempo. O namoro mais antigo é do Corinthians, que tentava desde a temporada passada convencer o Sidão, dono do Oeste, a liberar o jogador. O Santos entrou na parada nas últimas semanas e foram quatro reuniões entre o presidente Santista, José Carlos Pérez, e o Sidão. Mas o Sidão não gostou da forma como o Pérez mudava aquilo que havia sido combinado. Até por isso, acabou prevalecendo a vontade do Atlético Paranaense, que foi aquele que ofereceu mais dinheiro ao Pedrinho. O Atlético vai ficar com o jogador por empréstimo de duas temporadas sem qualquer custo. E se o Pedrinho for comprado, o Atlético vai ter que gastar 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Conversei com o Sidão um pouquinho antes de gravar o vídeo e o dono do Oeste afirmou que o fato de vários jovens estarem sendo utilizados e fazerem sucesso com a camisa do Atlético Paranaense foi um dos atrativos para que esse negócio vingasse. Bruno Guimarães, Renan Lodi e Léo Pereira são só algumas das jovens atrações do time do Furacão. E a ideia é que o Pedrinho, que tem 19 anos de idade, atua como ponta direita ou ponta esquerda, tenha bastante espaço durante esses dois anos de empréstimo com a camisa atleticana. Você deve estar se perguntando por que o Pedrinho, já que é tão bom, jogou tão pouco nessa temporada. Foram apenas 8 partidas e um golzinho. De acordo com o Sidão, o Pedrinho teve uma dengue hemorrágica que atrapalhou bastante o planejamento para essa temporada. Ele ficou quase 3 meses fora de ação enquanto se recuperava dessa doença. Para fechar, quero falar sobre João Lucas, mais novo reforço do Flamengo, lateral direito de 21 anos de idade, que disputou o Campeonato Carioca com a camisa do Bangu. O Flamengo vai gastar apenas R$ 400 mil por parte dos direitos econômicos do atleta. O percentual exato não foi revelado pelo Flamengo, mas dá para dizer que o rubro negro pegará uma parte do Goiás e outra parte do Bangu. Os direitos econômicos do João Lucas pertenciam 75% ao Bangu, 25% ao Goiás. O Goiás vai repassar 15% e o Bangu preferiu não comentar detalhes dessa negociação. De qualquer maneira, R$ 400 mil é um valor extremamente interessante para um garoto que demonstrou ótimo talento, principalmente com a bola nos pés, enquanto jogou o Campeonato Carioca pelo Bangu. A chegada do João Lucas é só mais uma prova de que Rodinei deixará a Gávea depois da Copa América. É que nos próximos dias o Flamengo também anunciará de forma oficial a contratação de Rafinha, que defendeu por muitos anos o Bayern de Munique. Ele só não foi anunciado de forma oficial porque ainda tem contrato com o time alemão até o fim do mês de junho. A tendência é que o Rafinha seja apresentado e esteja à disposição do Flamengo a partir de 7 de julho, depois do fim da Copa América e quando reabre o mercado para contratações vindas do exterior. Assim, o Flamengo vai ter o Rafinha, o João Lucas e o Pará para a posição de lateral direita no segundo semestre dessa temporada. Bom, eram essas as informações que eu tinha para trazer para você por hoje. Espero que tenha gostado. Se curtiu, não esquece de dar um like no vídeo, além de se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado toda vez que tiver novidade por aqui, além de usar o espaço para comentários para deixar sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Se você quiser ver algo, algum vídeo específico aqui no canal, não esquece de deixar a sua mensagem. Estou sempre, na medida do possível, tentando ler tudo o que vocês escrevem. Beleza? Um abraço!